Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo, vigio seu sono, sei lá Até prova o seu beijo pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa apagar Pego sua toalha pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém, você Desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desta esse amor em mim E quando for beijar alguém Como é que é? Desta esse beijo em mim Oh, te amar meu bem Desta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Vem São Paulo Vem São Paulo Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Obrigada, São Paulo Esse é do Ida, simbora! Já tentei te convencer de tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estar fugindo dos meus braços Deixando o silêncio nessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Na minha vida Se você me falta tudo é sofrimento Sei que é tarde demais pra se remediar De nada adianta procurar dez mil desculpas Se está difícil de fazer você voltar atrás Mesmo que eu te diga estou morrendo pouco a cada dia Mesmo que eu te peça por favor vamos recomeçar Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Depois de tudo estar fugindo dos meus braços Depois de tudo estar fugindo dos meus braços Deixando o silêncio nessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, toda fantasia Nada tenho a perder 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 Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Se é pra disputar você Acho que vou abrir mão Se fosse amor não ia ter Nenhum tipo de competição Mas você tá dando asas pra ela Chances pra ela E quando vê que eu vou desistir Aí você vem e dá asas pra mim Chances pra mim Não aceita e acabou O seu resto de amor É que eu me amo bem mais, quer saber Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer É que eu me amo bem mais, quer saber Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer Mas você tá dando asas pra ela Mas você tá dando asas pra ela Chances pra ela E quando vê que eu vou desistir Aí cê vem e dá asas pra mim Chances pra mim Não aceita e acabou O seu resto de amor É que eu me amo bem mais Quer saber? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer É que eu me amo bem mais Quer saber? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer É que eu me amo bem mais Quer saber? Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer Dá pra nascer Dá pra nascer Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue só No horizonte dessa estrada Eu não sei mesmo quem sou Com essa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho Vem comigo, vem! E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho Num atalho, num sorriso Aconteça uma paixão Eu quero ouvir quem sabe São os raiz, vai! E vou achar No toque do destino No brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos Só que é raiz que é da O que é a raiz que é da Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais por você E o que? Diz que não precisa Uma canção a mais Pra você Mas tem que ser assim Você de coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Seu meu coração Contigo não precisa Ah, ah, ah Vai rasgar o que eu vou costurar Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Eu sei melhor Agora eu quero ouvir vocês Quem é a raiz vai Não aprendi Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só Deus me machuca O inverno vai passar Não aprendi a dizer adeus E apaga a cicatriz Eu sei o que você iria Ah, treibão Que isso, hein? Vum bala, balanga, vum Balanga, balanga Isso é a lawana pra do raiz Eu falei raiz Ela sentiu saudade Ela sentiu saudade Ela me ligou E o que? E você retorou e ela chorou Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ai, geni, geni, eu amo vocês! Vem! De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Vai, meu filho! Com vocês! O produto todo esse pegou E vai, meu filho! Eu quero ver só quem é raiz Cantando, santo é Vai, vai! Aonde estou? Que não pego a cabeça Volta pra mim Antes que eu enlouqueça Aonde estou? Que vejo o mundo girar Será que um dia Isso vai se acabar Aonde estou? Que não pego a cabeça Volta pra mim Antes que eu enlouqueça Aonde estou? Que vejo o mundo girar Será que um dia Isso vai se acabar Desce uma geladinha Que hoje eu vou perder a linha Vou beber até amanhecer Meu amor me deu um fora Me xingou, mandou embora E diz que não quer mais viver Eu tô perdido Eu só fico andando a êxito Se não tem traspira mesmo Que amanhã é outro dia Não acredito Que ela nunca mais me quer Se eu perder essa mulher Que quer ir buscar a minha mania Eu vou cantar pra ver Se a minha vida muda Se eu errar Alguém me ajuda Na letra e com a melodia Eu vou beber Até não parar em pé Se eu perder essa mulher Crédito e cruz Ave Maria Ei! Simbora, balançar Vai, vai, vai Chama! Ei, queima aqui, garofé Ave Maria Obrigada, meu Deus Jesus Cristo Obrigada, Senhor Obrigada por tudo, gente Obrigada a todos vocês Obrigada, muito obrigado Muito obrigada Obrigada, meus amores Toda reverência Deus abençoe Fui! Nunca foi boa nisso Nem sei se eu já amei Eu nunca durei mais de uma semana com alguém Com você eu durei E durei mais de mês Quase apaixonei Mas aí desandei Desandei, andei Perambulei por bocas Eu torrei Batom e arranquei roupas Tentei ser vida certa Mas sou vida louca Se seu eu te amo Nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém É que o coração que você se amarrou É que o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém Sim, seu eu te amo Nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém Você querendo amor E eu querendo sim É que o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém Com você eu durei E durei mais de mês Quase apaixonei Mas aí desandei Desandei, andei Perambulei por bocas Eu torrei Batom e arranquei roupas Tentei ser vida certa Mas sou vida louca Se seu eu te amo Nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém Você querendo amor E eu querendo sim É que o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém Se seu eu te amo Nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém Você querendo amor E eu querendo sim É que o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém 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 É que o coração que você se amarrou Não se amarre ninguém 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 Lava na praia Guilherme Benuto Bom demais, Brasil A gente se amarra no coração errado É um problema sério Eu quis secar meu coração Com arame barbado Pra manter ele a salvo Desse seu jeito garanhão Quem já sabe os atalhos Que ia ganhar ele fácil Mas eu não aguentei um mês de pressão Desfile na rua Pegada na mão Postei forte o caramba Com beijinho e testão Seu beijo tem asa Não tem paraquedas Eu voei tão alto Nem lembrei da queda Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Pra esquecer Que eu só quero Whisky vagabundo Igual você Que vem com a dor de cabeça Junto Acabou Os homens que presta no mundo Hoje eu vou beber Pra esquecer Que eu só quero Whisky vagabundo Igual você Que vem com a dor de cabeça Junto Acabou As moia que presta no mundo Vem comigo Brasília Que delícia É coisa boa Tem jeito Mas eu não aguentei um mês de pressão Desfile na rua Pegada na mão Postei forte o caramba Com beijinho e testão Seu beijo tem asa Não tem paraquedas Eu voei tão alto Canta comigo Eu quero ouvir Hoje eu vou beber Pra esquecer E eu só quero Whisky vagabundo Igual você Que vem com a dor de cabeça Junto Acabou Os homens que presta no mundo Vem Hoje eu vou beber Pra esquecer E eu só quero Whisky vagabundo Igual você Que vem com a dor de cabeça Juntou Acabou As moia que presta no mundo Acabou O povo que presta no mundo Que coisa linda, Brasília Já tô exausta dessa maradona que é Corri atrás de você Eu querendo de novo Você tanto me quer Não responde nunca Celular sem área Só vive na rua Esqueceu que tem casa Já saquei a sua Quando conquistou Perdeu a graça A sua é sair A sua é sair Curte foto antiga Mandar um direct Falando que é pra gente sair E no outro dia Cê nem me conhece Eu é da moral Eu quero ir A sua é sair Eu quero ir Transar E sumir Curte foto antiga Mandar um direct Falando que é pra gente E sair E no outro dia Cê nem me conhece Eu quero ir Não responde nunca Celular sem área Já vive na rua Esqueceu que tem casa Já saquei a sua Quando conquistou Perdeu Eu quero ir 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 A sua é sair Curte foto antiga Mandar um direct Falando que é pra gente E sair E no outro dia Cê nem me conhece Meu erro é da moral E insistir A sua é sair Transar E sumir Curte foto antiga Mandar um direct Falando que é pra gente E sair E no outro dia Cê nem me conhece Meu erro é da moral Eu insistir A sua é sair Transar 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 E sumir A sua é sair Transar E sumir Lindo! Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue só No horizonte dessa estrada Eu não sei mesmo quem sou Com essa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho Vem comigo, vem! E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho Num atalho, num sorriso Aconteça uma paixão Eu quero ouvir quem sabe São os raiz E vou achar No toque do destino No brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos Só que é raiz Canta! Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais Por você E o quê? Diz que não precisa Uma canção a mais Pra você Mas tem que ser assim Você de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim O seu meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Vai rasgar o que eu vou costurar! Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Eu sei melhor Agora eu quero ouvir vocês Quem é raiz? Vai! Não aprendi! Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Aê! Aê! Treibão! Que isso, hein? Aê!